E se Luanda fosse Londres, ou se Angola fosse Inglaterra? Do sonho à realidade, isso é algo que está muito longe de acontecer, já que a Inglaterra e Angola são países diametralmente diferentes na estrutura mental dos povos, na liberdade e democracia genantes entre as duas nações. Os políticos ingleses têm uma outra escola, mais respeito pelo seu povo, e claro, muito bom senso, para não serem engolidos pelos egos, e mesmo que lhes faltasse vergonha na cara, esbatiam-se com uma gente que tem uma vasta experiência sobre cidadania. Angola está apenas a tentar ser um país diferente, arrumando a sua casa de cima a baixo, depois dos seus sistemas estarem quase calcinados e todo cuidado é pouco para que o mesmo não desabe como o prédio em plena madrugada, levando um golpe por dentro. Os exemplos de um grande Estado deixaram de se refletir no bem-estar da população que, por via disso, sentia que o sonho de viver um futuro melhor se perdia ao cair do dia e com o adeus do Rei Sol, fugindo da crise como o Diabo da Cruz e um presidente que, em cada viagem que faz, mais se parece com o piloto do avião. Em Inglaterra, milhares de famílias angolanas voltaram a rever os seus sonhos, dando asas à imaginação, usufruindo das liberdades de ser, estar e viver num país cujo clima e forma de governação diferem claramente do nosso. Não há quase sol nenhum, há mais frio, O salário não atrasa e a renda paga-se uma vez por semana. A Inglaterra é uma das nações constituintes do Reino Unido. Este país recebeu, criou e forjou centenas de milhares de angolanos ao longo dos tempos e muitos continuam a chegar, fugindo dos alicatos do sistema. A Revolução Industrial começou na Inglaterra no século XVIII, transformando essa sociedade na primeira nação industrializada do mundo. A Royal Society da Inglaterra lançou as bases da ciência experimental moderna. Nós passamos para o sistema multipartidarismo, entramos para a economia de mercado, mas a fome não acabou e os políticos continuam a engordar a cada vez que são nomeados. O partido é também o mesmo e o juiz, a Tega Tuno, tentou ficar. Num país como Angola, que defende valores culturais, brancos na política parece ser proibido. Em Inglaterra, onde o mundo fala sobre o racismo, é normal vermos gente de cor negra na televisão, na política e em todas as esferas de igual para igual. A terra de Lewis Hamilton, David Beckham, Adele, Paul McCartney, Elton John e muitos outros tem uma população acima dos 60 milhões de habitantes e mais de metade dessa gente vive em Londres. A cidade de Londres é um dos principais centros comerciais e de negócios do planeta ao lado de Nova Iorque e Tóquio. Angola continua a perder terreno, tem medo de ousar ou porque os conflitos de interesse falam mais que imbundo do que português, daí que muitos não se entendam. Londres é a nação eticamente mais diversificada de todo o Reino Unido e pelas suas ruas é normal cruzarmos com gente do mundo inteiro, numa autêntica união global. É aqui onde estão algumas das mais renomadas universidades do planeta, como a Oxford e a Cambridge, que foram fundadas com um patrocínio real. A segurança interna é muito forte, sendo que há uma grande preocupação com a imigração e também com o terrorismo. A Inglaterra é o país com mais câmaras de vigilância por habitante no mundo inteiro, mas nada é por acaso. Em Inglaterra, há um tremendo rigor e exigência profunda quando se trata de profissionalismo. A justiça é mesmo justa e não há aqui quem tente abusar dos privilégios do poder. A educação é obrigatória e com um dos sistemas de maior qualidade a nível do globo, com quase 50 anos de independência, os nossos políticos angolanos são experientes apenas em deixar milhares de alunos fora do sistema de ensino e muitos outros milhares sentados debaixo de árvores quando o assessor do Presidente da República usufrui de um carro cujo valor pagaria provavelmente o salário de milhares de professores. No meio de todo esse cenário, com pontos e vírgulas, reticências e exclamações, perto ou longe de um conflito mais grave que, por si só, faz-me pensar que eles, os nossos mais velhos, alguns aguados, continuam a se fazer de malucos, brincando com pólvora perto do fogo. Alguns angolanos aqui na diáspora ficaram igualmente decepcionados com o resultado do último pleito eleitoral. Aliás, quem não ficou com as suas dúvidas faz-se a falta de transparência em muitas partes do processo. Pelas redes sociais, 24 horas sobre 24 horas, ou seja, 24-7, os nomes dos políticos são arrastados na lama do amor que se mistura com ódio e a oposição é tipo casumuna. Manifestação e contra-manifestação, fica em casa, eles são todos iguais, não te dão nada para além de tanta promessa. A novela fera ferida, embriagos noticiários com detenções, boatos, calúnias e tantas outras mentiras inflamadas criadas por uns e por outros para distrair o Zé Povinho por Vítor Domingos. O Zé Povinho mudando a rua, 24 horas em casa, não te dão nada para além de... ... ... ... ... ...